Música Como é que um museu vai expor isso? Música Nunca pintei um quadro na vida, pintado a trabalho, e eu comecei já a me apropriar. Música Cada coisa tem uma vida aqui, que numa loja, não tem. Música As peças que eu uso não tem caráter, nem tem, sem mostrar a relação do consumo. Música Ele foi num caminhão pra Brasília, os homens do caminhão cruzaram no caminhão, viram presunto mesmo, né? Tiraram o presunto e comeram. Música Quando eu chego pra você e digo, é a arte, você aceita, não importa o que. A arte tem essa liberdade, né? De ser o que você quer. Música 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 Música